Oi gente, tudo bem com vocês? Quem me conhece sabe que eu amo argila tanto pra pele quanto pro cabelo Então no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre argila pra vocês Vou mostrar também a minha coleção de argilas, pra que eu uso cada uma delas Quais os benefícios de cada uma das argilas E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal E me segue lá no meu Instagram também, que é Alessandra Kruk Então, bora começar esse vídeo As argilas, elas são ricas em sais minerais, elas eliminam toxinas e melhoram a circulação sanguínea Todas as argilas que eu tenho são da Mr. Hair E eu amo porque, ó, é um pacotão assim de 500 gramas O custo-benefício é ótimo e todas as argilas já contém colágeno O que é muito bom pra nossa pele Eu gosto muito da embalagem também Você corta aqui em cima e aí aqui ela tem um ziplock Então é super prático, ela fica bem fechadinha por conta desse ziplock aqui E todas essas argilas podem ser usadas no cabelo, no corpo e no rosto também Então é mara, dá pra usar de diversas formas Eu vou mostrar um pouquinho nesse vídeo pra vocês De como eu utilizo cada uma das argilas Vou começar falando pra vocês da argila branca Que é a argila que eu mais gosto pra utilizar no rosto Porque ela é rica em alumínio e ela também tem o pH muito parecido com o da pele Então é ótima pra peles sensíveis A minha pele é uma pele de normal a seca Então ela é a argila mais suave de todas Ela não vai tirar muito a oleosidade da pele Pelo contrário, ela é uma argila que hidrata bastante a pele E ela é clareadora também Então eu gosto muito desse efeito Eu aconselho a utilizar uma vez por semana Você já vai sentir na sua pele o tanto que essa argila clareia a pele, sabe? Se você sofre com manchinhas na pele É uma ótima argila pra tirar essas manchas e pra deixar a pele toda uniforme Na pele também, ela ajuda a reduzir a acne Então mesmo que ela seja uma argila suave Ela te ajuda também a reduzir a acne Ela é ótima pra secar a espinha, sabe? Pra fazer esse processo de cicatrização Essa semana eu tava com uma espinha aqui Eu só passei argila no outro dia Eu tava sequinha, eu não tinha mais nada Então assim, pra acne eu não abro mão de argila Todas elas fazem um resultado legal quanto a isso Falando um pouco da parte corporal agora Essa argila é ótima pra tratar pequenos ferimentos E ela também pode ajudar aí no tratamento de pequenas queimaduras E pros cabelos, ela é uma argila que hidrata bastante Então se você tem cabelo com química, cabelos bem ressecados É uma ótima argila pra hidratar o cabelo Como que eu utilizo argila branca então? Como eu já falei, é a que eu mais gosto pra utilizar no rosto, né? Então eu gosto de utilizar ela pura no rosto Eu pego um pouquinho da argila, né? Do pó Lembrando que as argilas não podem ser manuseadas com nada de metal Tem que ser uma espátula de plástico ou de madeira E aí pra dissolver essa argila, né? Eu gosto de utilizar ou soro fisiológico ou água mineral O soro fisiológico ele vai dar um up aí na hidratação É ótimo Mas a maioria das vezes eu utilizo com água mineral E faz um efeito incrível Então eu misturei um pouquinho do pó com a água mineral A consistência eu gosto de deixar um pouquinho mais grossa Porque eu acho mais fácil de aplicar no rosto Se você faz argila muito aguada Começa a pingar e acaba ficando meio ruim pra espalhar no rosto Então eu gosto de deixar a misturinha um pouquinho mais grossa Assim pra ser mais fácil aplicar como uma máscara mesmo no rosto Eu aplico em todo meu rosto e eu deixo agir em torno aí de 20 minutos A argila é legal não deixar secar completamente na pele Pra não ressecar a pele Então eu gosto de sempre estar com uma água termal E eu vou dando uma borrifada assim Ao longo desses 20 minutos Pra não deixar a argila secar completamente na pele E antes da argila secar completamente Eu já retiro da pele E eu já sinto instantaneamente o efeito clareador que dá na minha pele E a sensação de pele hidratada A próxima argila que eu gosto muito também é a argila amarela Ela é rica em dióxido de silício Que é um elemento catalisador pra formação de colágeno Então ela é ótima pra dar aquela rejuvenescida Tanto na pele quanto no cabelo Ela é uma ótima argila pra ser utilizada em peles maduras Por ter esse poder aí de rejuvenescer Ela também é antioxidante Então ela vai ajudar aí a combater os radicais livres Vai ajudar também a reduzir linhas de expressões E desacelerar o processo de rugas da nossa pele Ela também tem uma ação firmadora da pele Então ela dá aquela sensação de pele mais firme E é uma argila ótima também pra utilizar no verão Logo depois que você pega o sol Que você tá com manchas na pele Então é uma argila que vai ajudar a neutralizar essas manchas da pele também Deixar o rosto todo uniforme No corpo ela é uma argila muito utilizada pra dores articulares E ela pode tratar também lesões por pancadas ou por torções Dá pra passar a argila no local que sofreu a lesão E enrolar com um plástico filme, né Deixar agindo ali uma horinha E depois enxaguar E outra coisa que eu acho muito especial da argila amarela É que ela trata também a nossa parte psicológica Ela é uma argila que auxilia aí no tratamento do humor É uma argila que traz alegria E isso é o que eu acho muito especial nela também A próxima argila que eu vou falar é a argila rosa A argila rosa é rica em ferros e minerais Ela é altamente hidratante e ela é antioxidante também Então ela previne aí o envelhecimento precoce Tanto dos cabelos quanto da pele Na pele também ela devolve a luminosidade, sabe Às vezes a gente tá com aquela pele opaca, sem vida Então ela devolve essa luminosidade da pele Ela dá aquele vício na pele Ela também ajuda a reduzir a flacidez Tanto do rosto quanto do corpo E ela é uma argila muito suavizante Então ela é ótima pra quem tem a pele irritada Pra quem sofre com rosáceas É uma argila muito boa, muito indicada pra esse tipo de pele Como essa argila tem um alto poder hidratante Eu gosto muito de utilizar nos cabelos Pra hidratar os filhos quando eu sinto que tá muito ressecado Como que eu gosto de usar ela? Eu pego um pouquinho dessa argila, né Do pozinho E misturo em uma máscara capilar Geralmente eu utilizo um creme ou de nutrição Ou de hidratação Depende de onde que eu tô na minha etapa ali do cronograma capilar E fica uma misturinha bem gostosa, assim, pra aplicar no cabelo Então eu vou pro banho, lavo o meu cabelo com shampoo normal E depois eu aplico toda essa mistura no meu cabelo Deixo agir em torno de 40 minutinhos E depois é só enxaguar E o cabelo fica super hidratado Eu adoro fazer isso Não só com argila rosa, mas as outras argilas Você também pode aplicar dessa maneira É que a argila rosa é altamente hidratante E eu sinto que ela deixa o meu cabelo muito hidratado É a forma que eu gosto de utilizar essa argila A próxima argila é a argila roxa Ela é rica em silício e magnésio E ela é a mais indicada de todas pra pele madura Porque ela combate com mais potência ali a flacidez da pele Ela também tem o poder de limpar e super tonificar a pele No corpo, ela age ajudando na queima de gordura E também na redução de celulite Então, por exemplo, se você quer reduzir medidas da barriga Por exemplo, você pode passar a argila em toda a região da barriga Envolver com o plástico filme E deixar agir mais ou menos uma hora e depois retirar E no primeiro uso você já vai ver o resultado Outro ponto positivo da argila roxa É que pra quem tem um cabelo loiro e fica com aquele loiro amarelado Pode utilizar argila roxa pra neutralizar o tom do cabelo E funciona super Próxima argila, argila preta É a mais nobre de todas as argilas Porque ela é extraída da lama vulcânica Ela é rica em silício, alumínio e titânio E ela tem um alto poder purificante e desintoxicante Pra pele, ela age muito bem como uma destringente Ela purifica a pele, ela limpa muito bem os poros E eu posso dizer que essa é a argila mais potente de todas Aquela que vai desintoxicar real, assim Tanto a pele quanto o couro cabeludo Então pra pele, ela é ótima pra reduzir os efeitos da poluição E limpar profundamente os poros Se você tem uma pele oleosa, é uma ótima argila Pra remover essa oleosidade, né Pra controlar a acne também Limpar bem os poros e remover os cravos também Como a minha pele é uma pele mais normal, a seca Eu não utilizo tanto argila preta no meu rosto É só de vez em quando, assim, pra dar aquela purificada Mas é a argila que eu mais gosto pra aplicar no cabelo Se você sofre com queda capilar, eu super indico essa argila Porque ela salvou o meu cabelo, assim Eu sofria muito com queda capilar Via meu cabelo por toda a casa, assim E aí eu comecei a utilizar argila preta no couro cabeludo E tem me ajudado demais, demais Porque ela fortalece as fibras capilares E ela também purifica o couro cabeludo Então ela faz aí também uma micro esfoliação no couro cabeludo Além disso, a argila preta também ajuda muito no crescimento capilar E eu gosto muito porque eu tenho a raiz do meu cabelo oleosa E o resto seco Então eu gosto muito dessa argila Porque ela purifica o couro cabeludo E hidrata o cabelo também Então pro efeito dela mais potente, assim Eu gosto de adicionar ela pura mesmo no couro cabeludo Com o meu cabelo seco Eu faço a misturinha Pego um pouco da argila E misturo com água mineral ou soro fisiológico E faço essa misturinha Já pro cabelo eu faço uma misturinha um pouquinho mais aguada Pra ser mais fácil de espalhar no couro cabeludo Vou dividindo o meu cabelo E passando com a ajuda de um pincel E eu deixo agindo aí de 40 minutos a 1 hora no couro cabeludo E depois na hora de enxaguar o cabelo Eu vou massageando o couro cabeludo Pra fazer essa micro esfoliação E limpar bem o couro cabeludo É bem importante de vez em quando a gente fazer essa limpeza no nosso couro cabeludo A argila preta é ótima também pra combater o estresse Então quando eu me sinto cansada, estressada Eu gosto de utilizar argila preta Eu coloco ali umas duas gotinhas de óleo essencial Misturo junto na misturinha ali da argila E isso me faz muito bem Então fica mais uma dica aí pra vocês E a última argila que eu quero mostrar pra vocês É a argila verde Ela é rica em sais minerais e nutrientes Ela é uma ótima argila pra eliminar toxinas Também é ótima pra fazer uma massagem no couro cabeludo Pra limpar bem o couro cabeludo Como ela tem esse alto poder de limpeza, de purificação Ela é ótima também pra combater a ceborréia Combater caspa também Na pele ela ajuda a combater a oleosidade E ela tem poder anti-inflamatório Então ela vai ajudar também se você tem muita acne na pele Eu acho que essa é a argila que eu mais recomendo Se você sofre com acne, se você tem a pele extremamente oleosa É a argila que eu mais recomendo Porque ela é um ótimo secativo pra espinhas, né? Pra reduzir cravos também Ela também é uma das argilas mais potentes E ela também pode ser utilizada aí na redução de medidas E na redução de celulite também E essas foram as argilas que eu queria apresentar pra vocês Se você ainda não conhece, ainda não utilizou argila Sério, tá perdendo tempo Porque é maravilhoso o poder que ela tem Depois que você começa a usar, você vicia e quer usar toda hora Não é uma coisa que você deve usar todos os dias Mas utilizar ali uma, duas vezes na semana Vocês sempre veem eu utilizando argila lá no Instagram E vocês sempre perguntam Ai, qual argila que eu compro? Eu nunca sei qual eu compro E gente, cada argila é específica pra um tipo de pele Pra um tipo de cabelo E eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor Que agora você consiga escolher qual argila mais adequada pra você Lembrando que todas as minhas argilas são da Mr. Hair Elas têm um ótimo custo-benefício Elas já são todas com colágeno E eu amo Então eu vim trazer essa indicação pra vocês A gente tem cupom de desconto Então ficou mais fácil pra você adquirir a sua argila Eu vou deixar o meu cupom de desconto aqui no box de informações também E o site da Mr. Hair também vai estar aqui embaixo no box de informações Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa um like Porque me ajuda a divulgar esse vídeo pra mais pessoas Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito E me segue também lá no meu Instagram Que é Alessandra Crook Comenta aqui embaixo qual a sua argila preferida E se vocês tiverem alguma dúvida Pode deixar aqui também que eu respondo Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Música